Olha aí, nesse momento, olha aí, rei, rainha, as criancinhas também participando. Como as aves, as pessoas são diferentes, em seus voos iguais, no direito de voar. Amor, sensibilidade, acessibilidade. Olha aí. São palavras relacionadas a este tema, que faz parte do conteúdo pedagógico desenvolvido na Rede Municipal de Ensino, em Caxias. São 197 anos de independência do Brasil e a Semana da Pátria, que é uma inovação da Prefeitura deste município, e estendendo também as comemorações cívicas à zona rural. Nós ainda estaremos prestigiando os desfiles cívicos nas escolas dos povoados Alecrim, Brejinho e Caxiringu. Acessibilidade e direito de todos. É mais uma faixa. E aí este pelotão de crianças, logo atrás, com as plaquinhas, fazendo alusão às pessoas com deficiência física e intelectual. Associações dos deficientes. É o pelotão a seguir. E logo após, faz alusão às... E logo após, faz alusão às...